Oi gente, tudo bem? Ai gente, tô muito feliz nesse vídeo, sério mesmo Nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre a minha identidade visual nova Uhul! Ai gente, eu tava querendo faz tempo uma nova identidade pro meu blog, pro meu canal Porque a identidade de antes fui eu que fiz, esse logo aqui ó, fui eu que fiz O namorado me ajudou, gostei bastante do resultado que eu criei, eu e ele criamos Mas eu também queria alguma coisa bem mais profissional do que isso, entendeu? Eu queria algo que fosse a minha carinha mesmo, que alguém possesse a minha identidade pro meu trabalho E quem foi que fez o meu trabalho? Ai meu Deus! O Tiago Amarante, gente, foi o Tiago Amarante Ele fez a identidade visual da Karine Otto, ele fez a identidade visual da Luana Franco E de muitas outras empreendedoras lindas de sucesso e topzera desse mercado Então eu fiquei muito feliz mesmo quando ele aceitou fazer isso por mim Paguei ele, tá gente? E saiu um resultado muito bom, que eu amei Tá aqui embaixo o link do meu blog, o link do meu canal Não é que vocês já estão no meu canal, mas enfim Pra vocês verem a capa que ele fez, a logo que ele fez Foi incrível, eu amei, Tiago, muito, muito, muito obrigada! Caso você quiser também, eu vou deixar os contatos do Tiago aqui na descrição desse vídeo Pra você fazer um orçamento, fazer, né, enfim, perguntar as coisas que você quiser Sobre o preço, foi um preço muito bom, foi show de bolas O Tiago tem a sua equipe, né, da sua agência lá Então ele faz um preço muito bom Que um preço de uma agência normal hoje, de publicidade Hoje em dia tá muito caro, né Pra você pedir uma logo e uma capa assim do Facebook é muito caro Então ele tem um preço ótimo, de acordo com o que você quiser, claro Então eu quis uma logo, uma capa pro YouTube, uma capa pro Facebook da fanpage E uma vinheta, então com esses quatro sai um preço muito legal Acho que eu não vou falar quanto eu paguei, mas assim Se você quiser fazer um orçamento, vai lá procurar o Tiago Muito legal essa parte foi que ele fez várias perguntas pra saber o meu jeito, né A minha personalidade, pra colocar dentro do meu projeto, dentro do meu trabalho Então ele dá um prazo aí de 30, 45 dias, até 60 dias mais ou menos Pra finalizar o projeto e te mandar E eu amei o resultado final, sério, ficou fantástico E no meu blog eu uso o template ConversionWP Então ficou super bonito assim o layout do meu blog, eu amei de verdade Vou deixar um print aqui pra vocês como está agora Idade visual do seu projeto é muito importante Pra passar uma credibilidade pro seu cliente, pro lead que está visitando o seu blog Que está visitando o seu canal Então é muito importante que você invista Parte do valor que você receber do seu projeto Nisso, na identidade visual do seu projeto Porque é a marca Nada mais é do que a marca, né É a sua identidade Então eu recomendo muito, eu recomendo demais o trabalho do Tiago Ele também tem um canal no YouTube Vou deixar aqui embaixo também Vou deixar todos os contatos, todas as coisas que eu falei Aqui na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário do vídeo Então é isso gente, esse vídeo foi rapidinho mesmo Pra falar um pouco da importância da identidade visual no seu projeto E também pra mostrar minha identidade visual nova Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like nesse vídeo se você gostou Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau